E aí mano, beleza? Aqui o Tênin trazendo mais um vídeo pro canal. Rapaziada, se gosta da série The Raw King, mano, The Raw King, deixe seu like e se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E não esquece de deixar o likezão, porque o like é uma maneira de você avaliar bem o vídeo e o vídeo vai ser mais recomendado. Enfim, ajuda aqui o canal, se caso vocês estiverem afim de ajudar, né? Mano, eu tô sentindo que deveria afundar aqui, mano. Realmente! Mas não afunda. É verdade. Por que não afunda, joguinho? Pra ficar mais realista. Eu não quero! Mas tudo bem. Beleza rapaziada, então o último episódio aí, a gente foi meio que pego. Você tá falando sério? Não vou fazer sequestrado não, porque a gente foi pego. A gente foi pego em uma investigação que a gente tava fazendo no aeroporto, beleza? Ih, rapaziada. Aí a gente, pá, investigação vai, investigação vem, acabamos sendo pego enquanto a gente tava checando um hangar, tá ligado? A gente tava secando um hangar de boa e o cara veio e deu uma pancada nas costas da gente, na cabeça. No caso, nas costas não, na cabeça. A gente acabou esmaiando, enfim, a gente foi preso num calabouço estranho, gente. Onde é que eu tô, mano? Tô vindo pela primeira vez. A gente acabou tendo que matar vários bichos, bichos o quê, meu? Vários players. Pô, cara, burro. Tá ligado o que tinha lá? Eu falei o quê, mano? Há uns caras lá que estavam lá dentro, tá ligado? Porra, mano, na moral, que burrice a minha. Mas, enfim, a gente conseguiu sair, né? Não só isso. Lá temos os caras, beleza, até aí tudo bem. É isso, mano, estamos aqui no próximo episódio. Já vou, não vou comprar kit, não, mas eu quero comprar gazu, mano. Beleza, aqui não tem gazu, assim, pá, o outro tem. Então é quando um tem, outro tem? Não. Acho que é assim, rapaziada. Então, beleza, rapaziada, se vocês puderem avaliar bem esse vídeo com um like e também deixa nos comentários alguma coisa, tá ligado? Fala um pouco sobre a série, fala alguma coisa, enfim. Manda um salvezinho pra mim e tudo mais, essas coisas, tá ligado? Lembrando, se você dá salve, assim, fala nos comentários aí, deixa nos comentários alguma coisinha escrita e eu acabar lembrando aqui no vídeo, eu acabo mandando salve, tá ligado? Então, seria importante você deixar o like aí e deixar algum comentário, tá ligado? Pode ser qualquer coisa. Falando sobre a série, se o vídeo tava bom e pá, enfim. É isso aí, mano. Só comenta, vamos interagir que eu vou estar respondendo todos aí. É sério, todos os comentários, porque não gera tantos comentários assim, eu consigo responder todos praticamente na hora. Então, eu vou tentar responder a maioria, beleza? Eu tenho certeza que eu vou conseguir responder todos, mas nunca se sabe, né? Belezinha, então comenta aí que eu vou estar respondendo. Já tô enrolando demais aqui com esse negócio. Mano, eu acho que acabou as gasulas pra comprar, velho. As gasulas pra comprar, acabou, mano. Nenhum dos dois tem, velho. Eu vou ver direito, porque às vezes eu sou idiota. Mas pode ser também que seja com o tempo, né? Tipo... Na teoria, a gente parou de jogar tem pouco tempo e a gente comprou todas as gasulas. E no caso, eles ficaram sem gasulas agora, eu acho. A gente tá com seis mil que comprar mais, porque eu quebro muita gasula, tá ligado? Então, é bom comprar mais. A gente nunca se sabe. Lembrando que eu vou fazer mais um episódio do Chucky. Eu quero finalizar logo o Chucky, velho. Pra gente ir pra outros caras que tem novo. Mano, tem muito cara novo. Tem muita missão pra fazer nesse joguinho. O joguinho tá brabo. Eu gosto desse jogo. E é isso aí. Se você gosta também, já sabe, né? É como compartilha o videozão aí. Seus amigos. Recomenda aí se gosta dos vídeos aqui do canal. Dessa série. E eu vou ligar a internet agora pra me recolher alguns itens. Beleza. Ative a internet. Tá lagando pra caramba. Sempre faço isso no começo agora, rapaziada. Pra não dar BO aí. Perder vídeo. Pra aplicativo não aguentar e parar de gravar. E aí eu sempre faço isso no começo do vídeo. Pra você entender o tanto que tá lagando. Beleza. Dropou tudo. Então, eu vou desligar aqui. É bom que já não carrega anúncio, tá ligado? Então, eu já desativo logo a internet. Pá. Só pego só isso mesmo. E de vez em quando eu pego gasolina, tá ligado? Pra gente não ficar sem gravar. Tipo, às vezes não tem gasolina o suficiente pra fazer as viagens. Das missão. Eu uso a internet pra me conseguir a gasolina. Então, é só isso mesmo. Conseguimos as nossas munições assim como de costume. Estamos com mil e alguma coisa. Tenho quase certeza. A gente tava com oitocentos, parece. Não, não conseguimos mil não, velho. Assim, não dá tanto assim não, né? Então, é isso, mano. Mas de vez em quando a gente consegue umas... Quando a gente mata alguns inimigos, né? Então, tá tranquilo, mano. Acho que essas novecentas vai dar pra fazer a próxima... Esse episódio aqui inteiro, mano. Com certeza vai dar. Beleza, rapaziada. Vamos partir pra mais um episódiozinho. Missãozinha com o Chuck aqui, né? Mas é isso, tropa. Vamos partir aí. Continuar. Vamos continuar com as missões do Chuck. O quê? Onde? Por quê? Eu não sei o que aconteceu no vídeo passado. Quer dizer, o que aconteceu, mas eu não me lembro do diálogo, beleza? Agora eu não entendi. Beleza, acho que tendo o diálogo do... Se você acompanhou o vídeo passado, você tá ligado. É porque eu esqueci o que eles falaram no vídeo passado, mano. É sério, eu li, eu li o diálogo do final, mas eu não me lembro do que aconteceu. Mas beleza, vamos continuar aqui, beleza? Então, eu não me lembro muito do que aconteceu antes, então eu não posso nem me comentar nada. Porque eu esqueci do diálogo. Então, o quê? Onde? Por quê? Sim, em subsolo. Por que ele tinha que cortar a sua própria mão? Então, a gente fez uma pergunta, tá? Ok? Então, vamos continuar aqui. Você conseguiu desativar? Esse é o trabalho... Mano, na moral, velho. A gente perguntou, mas o Chuck não respondeu. Entendi agora, velho. Você consegue... Você consegue... É o quê? Você consegue desativar? Beleza, então... Esse é o coisa. Então, você consegue desativar? Estou trabalhando nisso. Mano, eu não entendi agora, não. Fiquei bugado. Eu também! Salvando Springfield. Então, a gente vai desativar alguma coisa. Vamos conseguir... Seis mil de IP, no caso, experiência. E também vamos conseguir mil... Dinheiros, tá ligado? Mil dinheiros. Por que eu falo de dinheiros? Moedas, tá ligado? Vamos conseguir mil moedas. Mano, eu não entendi. Foi esse diálogo aí, mas enfim. Vamos estar, cara. Eu acho que o nosso personagem perguntou alguma coisa ao Pitchock, mas ele não respondeu. E aí ficou nesse negócio assim, Coguita, gigante. Mano, sete minutos de vídeo, mano. Eu tô enrolando pra caralho. Mano, de vez em quando eu não consigo pensar direito, mas... Só vou no Springfield. Beleza, já li isso de novo, mano. Então, rapaziada, se gosta desse vídeo aqui, se gostou dessa série aqui, se gosta do canal, se quer ajudar o canal, deixa o like no vídeo, compartilha pros amigos, recomenda, me segue nas redes sociais, tudo na descrição, beleza? Tô tudo certinho, só clicar e me seguir, tamo junto, nóis. E é isso aí, tropinha. Vamos partir pra mais um episódio da série. Beleza, já estamos em um lugar totalmente diferente, que não é naquele local, que, enfim... Encontrei uma bomba... Beleza, então, encontrei uma bomba atômica, beleza. Encontrei uma bomba atômica. Ah, não, Satanás vem ali. Mano, o barulho desse lugar é totalmente... O que é isso, mano? Não, ninguém me avisou que ia ter esses bichos também, não, né? Ninguém me avisou. Não vou usar, mano, não vou usar, porque eu não sei o que vem pela frente. Nossa, meu, eu tô falando muito alto, enfim, não tô achando estranho isso aqui. Tô rastreando alguma coisa aqui, rapaz. Enfim, não sei. Eu não gravo de fone, não tô achando estranho. Destrua todos os zumbis que estão chegando. Agora só tem que matar aquela desgrama ali. A mira sobe muito, querendo ou não. Tem algum pontinho aqui que ele não acerta. e que eu também não acerto. Nossa, bugão geral, coitado, hein, velho. Matamos, beleza, agora tá tranquilo. tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. É aquilo, é um área de saída, enfim, não sei o que é aquilo. Aí estamos no esgoto estranho, eu encontrei uma bomba nuclear, desative a bomba. Beleza, esse é o nosso... Ah, entendi, porque não passou, velho, porque não tinha ponte, que da hora. que sorte a nossa, hein. Parece até música. Beleza, rapaziada, não se esquece de deixar o like aí, é sério, eu sei que eu tô falando isso muito, porque eu tô muito lesado. Que grito foi esse, velho? Nossa, que susto! Assustei, 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 assustei. Tinha que admitir que assustei. cara do nada, cara, ai, gritou aí, tá ligado? E foi, ai, acertei. Aquilo ali deve tá bugado, ou ele tá achando que ele tá escondido? Por que dá 77 na cabeça, e dos zumbis dá menos, eu não entendi isso aí. Acertou, miserável. Beleza, matei, caralho, 70 na cabeça é foda, mano. 71, se eu não me engano, foi 71, não tenho quase certeza. Ó, já conseguimos alguns itens bem legais aqui. Tem zumbi misturado com o cara, velho, que estranho. Rapaziada, tá ventando muito aqui, então, pode ser que saia um barulho de vento aí, mas tá tranquilo. Tá ventando muito. A bomba nuclear aí, minha gente, olha só, que interessante. Não vai ser tão fácil assim, essa missão, né? Faz qualquer coisa, já batemos o tempo, né? Beleza, vamos ver essa gatsini. Invada alguma coisa, acho que vou ter que hackear o sistema da bomba. Acertou, miserável. é isso mesmo. Vamos hackear. Eita. Nossa, isso aqui é muito difícil, rapaziada. Se eu tô com uma vida, eu vou tomar dano se eu errar. Olha só isso. Pô. Se eu não conseguir isso aqui, eu vou tomar muito dano, velho. Peraí. Consegui. Beleza, conseguimos desativar a bomba. Agora vamos fazer outra parada. Deixa eu ver. Desative a bomba. Vamos retirar a bomba. Ah, entendi. Não é por nada não, mas acho que eu vou ter que mexer nisso aqui também. Eita porra do caralho. Agora fodeu, filha da puta. Ih, chegou o cara, mano. Chegou o homem. É agora, mano. Vai morrer agora. Pago, se mata agora. Peraí. Por favor, moço. Nem me cagando em calça. Pô, você é de novo? Nossa. Eu vou ler isso aqui, porque a gente tem que confrontar ele, velho. Você vai morrer. Roger. Locked. Rockter. Rockter. Nossa, a mão do cara é um demônio. Roubado. Não, não, mano. Mano, eu acho que eu vou morrer, mano. meu Deus, mano. Eu vou morrer. eu tô me desviando, não sei como. Você não me pega, né? Você não consegue, né? Ele vai tentar bater, mano. Nossa senhora, mano. Ele tem muita vida, velho. O mal é esse. Ele tem muita vida. Nossa, eu acho que eu acho que é o mais forte que tem. O problema não é os tiros. Vou nem carregar agora, vou ficar só correndo aqui. Eu vou testar alguns lugares pra correr, rapaziada, pra ver como é que funciona isso aqui, tá ligado? Eu acho que não é bom ficar por aqui não, mano. Ih, usei um kit desnecessário, hein, velho. Nossa, mas eu vou me ferrar muito, velho. Meu Deus, mano, eu vou morrer. Nossa, o cara aqui, mano. Nossa, o jogo lagou. Eu acho que eu não vou conseguir sair dessa com vida não, rapaziada, na moral. Eu achei que ia ser difícil, mas não tanto. Eu não vou conseguir não, velho. Ele tira muita vida, velho, na moral. Ah, já tomei na cara. Eu vou tentar o máximo, velho, na moral. Creio que eu devo ter conseguido alguma coisa, velho, na moral. Tô na merda, mano, eu tô na merda, velho. Eu tô na merda, haben wir gostáis de, Eu tô na merda, velho. Eu tô na merda, Eu tô na merda. Eu tô na merda. É, eu vou morrer certeza, mano Se eu tivesse com mais recursos, talvez eu sobreviveria, né, velho Eu buguei ele Nossa, se eu acertasse aqui ia ser legal, mano Eu buguei ele Eu buguei ele, velho, peraí O miserável é um gênio Eu vou matar ele bugado, velho Calma, eu não posso me mexer um centímetro aqui, velho Só pra garantir Nossa, mano, mas que cagado eu dei, hein Aí também não tá tirando nada de vida, velho 500 munição, será, velho? Talvez dê, mano, mas vai gastar muita munição, velho Caramba, mano Acho que eu consegui na barra do bug, rapaziada Tem uma partezinha que dá 22 Eu vou tentar acertar por aqui, rapaziada Por um meinho Não vai, não É isso, rapaziada Não posso me mexer, né, fazer o quê? Nossa, mano Não acredito que eu caguei essa, velho Consegui realmente bugar ele, velho Nossa, mano É um bagulho errado de se matar, velho Mas, mano, ele ia morrer, velho Ia me ferrar muito 344 munição Vai dar e sobrar, mas Um pouquinho mais rápido, né 300 munição, tô certeza que vai dar, velho Tô louco pra ver a cutscene, velho De final Matoshefes Rocketer Pelo menos é assim que eu acho que eu pronuncia, velho Depois dessa eu tenho que comprar até munição, velho Ainda bem que tá dando uns críticas, velho Não sei se eu desbugo ele antes de finalizar Talvez eu desbugue ele só pra acertar uma bala, velho Não, não vou não, velho Eu ia pro life aqui agora, rapaziada Eu ia pro life aqui, me desanimou todo 44 de life, velho Olha só, sem munição, será? Só vai dar por causa dos críticos, velho Na moral Só vai dar por causa dos críticos, velho Sem zoeira, mano Os críticos tiram muita vida, velho Na moral Nossa, velho Mas se eu ficasse brincando com ele errando bala, velho Não ia dar, velho Não ia dar Que bugzinho dos sonhos, hein, Imperador Demo Que isso, hein? Salve João Pim, Imperador Demo Ele tá sempre ocupando a série aí, mano Matamos, missão concluída Salvamos Springfield E o cara evaporou sem nem ouvir a cara dele direito Mas enfim Eu acho que eu vou fazer o thumbnail legal com a cara dele E vocês vão poder admirar o cara que a gente acabou de matar bugado Nossa, matamos eles de um jeito que Nossa Senhora Tô louco pra ver o diálogo agora Enfim, ele não tem um dos braços A gente perguntou E não entendi, mano Não entendi Por causa que eu acabei de esquecer o último diálogo que a gente fez Que a gente conseguiu recompensa, tá ligado? Eu não sei se o Tico não quis falar Não sei se ele vai falar aqui agora Mas é isso, rapaziada Deixa o like Na moral É muito importante pra ajudar o canal Deixa o like Compartilha pros amigos também Que assim Chega em muito mais pessoas Além da recomendação Do YouTube, beleza? Então é isso aí, rapaziada O YouTube recomenda Se você dá muito like Ele entende que o conteúdo é bom Enfim, compartilha pra mais pessoas E se você compartilha também Ajuda mais ainda Como está? Rocks está morto Beleza Vamos clicar aqui Eu não sei se eu Beleza Aqui já é outra parada, velho Beleza Beleza Eu sim Eu achei que o diálogo era bem dessa Dessa partezinha de missão Mas Eu não vou não, mano Não vou não Porque Quando a gente fala Conte-me mais É porque tem outra história E vai vir mais missão Beleza Então alguma coisa assim Não quis mexer A gente já está com 20 minutos de vídeo Vamos ativar Ativar não Aumentar mais alguma habilidade Que vai ser Espera só, rapaziada Espera só Armas de fogo Já está bem Bem upado Armas laser A gente não tem Armas de corpo a corpo A gente mal usa Tá ligado Acerto de critical Isso é muito bom Acerto de critical Vai ser bem privilegiado Agora Vou tacar ali tudo Acerto de critical Beleza, rapaziada Finalizamos Mais uma game player Eu espero Sinceramente Que vocês tenham gostado Sei que foi Ia ser um vídeo meio cagado Como eu matei ele Enfim Foi uma coisa meio chata Temos que admitir Mas é isso, rapaziada Eu prometo Me arrumar melhor Na próxima vez O foda é que a gente tem pouco dinheiro Eu estou sempre tentando economizar Mas é isso, mano É isso aí Estamos zerados De coisa de novo Estamos com algum dinheiro Sim, com certeza Temos essa calça aqui Que daria para a gente comprar Não, não dá não Mentira Não, dá sim Dá sim Dá para comprar Eu não sei se eu vou comprar A blindade dela Deixa eu ver A blindade dela é 8 Resistência A radiação Em 5% Mano, seria bom Seria bom Mas é isso Fica para o próximo episódio Então é isso, rapaziada Se gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe Para ajudar Chegar mais pessoas Em mais pessoas Eu sempre falo isso Mas enfim É sério Porque realmente é importante É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto É nóis Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau